Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Nossa, eu não vou parar, né? Olha, eu... Eu não sei... Eu não sei o porquê que a gente vai ficar fazendo essa introdução, então eu vou ficar assim, ah, essa aqui tá bom, tá tudo certo. Estou aqui com os meus dois melhores amigos. Oi, gente! É, eu tô esperando a gente dizer oi, né? Porque uma hora eles vão ter que falar. Oi, gente, tudo bom? Oi. Foi bom. Yasmin e John. Tudo bom? Tudo certo? E a gente veio fazer aqui hoje uma competição. E o que é que vai acontecer? Eu vou fazer pergunta pra eles sobre a minha pessoa, e eu vou dar um calerninho aqui, ó, numa canetinha pra cada um, e eles vão ter que escrever. E aí eu vou ver quem acerta mais, quem erra mais, e pra quem errar, o outro dá uma rolhada na cara. E se os dois acertarem, a rolhada é em mim. Beleza? Agora gostei. Mas eu, no caso, vou prestar bem atenção se vocês estão se conversando aí, tá? Só digo isso. E é isso mesmo. E a gente vai começar agora. Quero deixar bem claro aqui que eu conheço a Brenda há muito tempo, e eu garanto que eu sou amiga dela. Melhor amiga, né? Mas... Mas vai perder. Mas, assim, eu não garanto a minha resposta. E amigo não é definido por isso, tá? Amigo é definido por saber o podre dos outros, então eu tô sabendo bem da Brenda. É sim, porque eu não tenho podre, eu não tenho o que saber. É tipo isso. Ah, tá. Vou começar perguntando do teu nome, né? Que é muito comprido. Exatamente. Não, tudo bem. A primeira pergunta é muito importante, tá? Ah, eu quero saber... Foram em anos diferentes. Eu quero saber em que ano a gente se conheceu. Fred. Tá certo, senhor. É uma rolhada, gente. Não, mas eu acho que seria justo. Mas eu, tipo, tenho que fazer rolha ou posso desenhar? Não, é só a rolha. Ah... Não, é só a rolha. Tá, vira aí. Ah, que fofinho. Que fofinho. Qual o meu cantor favorito? Tá, mas olha só, essa foi a pergunta muito relativa. É verdade. Nossa, posso pegar uma lista aqui? Mas quem viu meu canal vai saber. Atualmente? Sim. Cantor masculino ou cantor? Ah, eu falei cantor, mas... Porque esse aqui é um da vida, não atualmente, né? A Yasmin. Ah, ou... Não, eu ia aceitar tanto o Ed Sheeran quanto o Justin Bieber. Eu falei cantor. Ah, mas eu perguntei... Eu perguntei... Cantor no geral? E o que que eu falei? Eu coloquei cantor. Mas a Victoria também é um dos, mas é cantor, que no caso é o Justin ou o Ed Sheeran. Faltou a interpretação de texto. Vamos tirar o óculos. Vamos no carinho, vamos no carinho primeiro. Vamos tirar o óculos. Vai, vai. Ah, não faz colheira, que legal. Tô meio de soquinho, então. Tá faltando um pouquinho. Ah, tá faltando um pouquinho. Tô legal? Qual é o meu peso? Ah, mas vai! Ah, vai da lua, velho! Ah, essa aí é... Essa é a pergunta chata, velho. Ah, eu vou que eu acho que eu vi. Passa. Ah, deixa eu não vou mudar aqui. Deu diferente. Olha, ó. Passa. Ah, não vou perder. Não diga isso. Ó, mas... Ela mudou, cara. Quarenta e oito, quarenta e nove. Sempre tá assim. Viu? Ó, tá indo ali sobre isso. Obrigado comigo. Tá quarenta e cinco. Ó, peso é sacanagem. Quarenta e cinco, errou. É, errou. Errou mesmo. Todo mundo acha que a Brenda é super grande, gente. Ela é uma coisa muito pequena. E eu não posso nem doar sangue por causa do meu peso. É nóis. Maravilhoso. A gente já faz o outro pra ficar... Um pouquinho quente. Tá? Desculpa. Não, não. Tô brincando. Tô brincando. Não, tá de boa aqui. Tô tranquilinha. Tô tranquila. Quantas tatuagens eu tenho? Essa era maluquece. Assim, ó. Queria muito fazer. Porque estavam contando minhas tatuagens antes de começar o vídeo. Vale é que tu tá tirando ou não? Vale é que eu tô tirando. Tá, eu vou optar pelo outro, então. Posso? Pode. Eu tinha acertado, né? Os dois erraram, gente. Como assim? É 18. É, mas... Mas tá aqui 18. Não, mas foi riscado. Tu falou. Eu vou optar pelo outro. É 18. Eu comi e vocês... Pode. Mas eu devia ter meio certo, pelo menos, né? Vamos pintar o narizinho também, pra gente ficar de... Pera que não tá funcionando, né? Fica assim, ó. Tá, gente. Mas tá gostosinho. Acho que todo mundo tem que ter um narizinho, amigo. Desculpa. Que fedor, cheirinho bom. Ah, que bonitinho. Adorei. Eu tenho uma pergunta assim, ó. Quantos prints eu já mandei pra vocês? Ah, impossível. Oh, isso é impossível. Bota o infinito. Tá zoando, gente. Tá zoando. Não é uma pergunta. Não, tá louco. E áudio, então? Nossa, a minha mina tá sempre lotada. É o inferno. Qual a data do meu aniversário? Do meu nascimento? Eu tô confiante, Aba. Que confiança. Eu errei um aninho aqui. Iiiiiiii. Ou. 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 Nunca. Hã? Que bom. Agora é beleza. Ai, eu esqueci de falar a verdade. Esse vídeo vai sair no dia do meu aniversário. Então me mandem parabéns. Quero parabéns. Muito obrigada. Agora é minha vez. Não vem pulando. Ah, é verdade. É aqui. Fazer um pouquinho na testa. Fazer um pouquinho bonito. Nossa. Quantos namorados eu já tive? Que eu considerei namorado, não. Que eu apresentei pra família. Ah, não. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Então, mudei a regra, tá? Não, tô falando, gente. Isso não. Agora é o namorado do Platone. Ah, gente. Ai, ai, ai. Entendi. Tá lindo. Eles tão fazendo o quê? É um... Uma obra que... Tudo bom, meninas. Muito bom. Se vocês quiserem aprender, assim, é muito fácil, tá? Qual o meu medo? Complexo essa pergunta. É um medo que eu tenho. Oh, oh, oh. A Brenda eu acho que sabe mais de lindo que a Yasmin. Nossa. Eu acho que foi tu. Ai, gente. O que era a pergunta agora? Fiquei muito adotada, amiga. Eu tô rindo de absolutamente tudo. Não sei o que aconteceu. O que era a pergunta que eu ia me responder? Qual o meu medo, amiga? Ah, tá. Eu tô decepcionada. Na verdade, eu não tô. Eu tô contente com os meus amigos. Eles tão sabendo legal. Tô gostando desse contorno. Tá bem marcado aqui na câmera. Tem que ser, imagina. Tem que ser, imagina. É, imagina. É, ó. Então. Quase. Gente, que é o meu medo. Tipo, o quê? Não, mas não. Vim porque ela quer barata. Daí não é... Não, gente. É galinha. É falha. Galinha. Alguém deu. Eu não sei, eu acho. Galinha é galinha. É tipo, bah! Ele tem uma resposta complexa, profunda. Ah, é galinha, tá? Galinha. Tem três? Não é perdão os pais, é galinha. Não, gente. Não, gente. Medos, medos. Eu tenho medo de galinha. Eu tenho medo de palhaço. De pessoas fantasiadas, na verdade. E de insetos. Muito simples. Isso é um medo, óbvio. Todo mundo tem. Só que é um medo muito... Né? As nossas respostas foram muito legais. Eu tudo coloquei... Coisas que eu já falei na minha vida. Ah, é. Pra todo mundo. Não, a gente foi muito mais profunda. Exato. Bem bonitinhos. Adorei. É, decepcionada estou. Porque essa todo mundo sabe de verdade. Pelo menos palhaço e galinha todo mundo sabe. A gente é o mesmo mais íntimos, né? A amizade com vocês não é de falar de medo. É de expor a minha vida real. Ah, falando nisso! Falando nisso, vamos lá. Qual foi a minha última paixão? A gente tem que escrever aqui? Aham. Eu não sei se tem duas consoantes aqui. Faz um desenho. Finge. Finge que sabe o que é isso, tá? Finge. Eu não sei desenhar, né, gente? Tá certo, gente. Isso é mesmo. Deixa eu ver. Vou fazer aquele ensinadinho pra ficar... Nesse quesito, eles não tem como não saber da minha vida. Porque é o que eu mais falo do mundo, da minha vida. A única coisa que eu mando print é de casas amorosas. Então não tem como não saber. Qual a minha cor favorita? Se não for, é que eu vou ficar muito fatiada. É, eu também, né? Graças a Jesus. Ela vai falar que é fruxo. Ela vai falar que é fruxo. Tá certo. Esse é o verde-água. Tava esperando entre os dois. Mas eu sabia que vocês iam colocar verde-água. Verde-água, porra! Verde-água. Galinha. Tem pra fazer aqui mais? Amiga. Isso tem gosto do arroz! Ai que legal, gostei. Tô gostando bastante. E qual a minha comida preferida? Peraí, peraí. Deixa eu pensar. Calma aí. Ai, é muito... Eu fico assim, ó. Você tem que pensar. É sério. É o que a gente sempre vai comer. É sério. Não. É uma garota. Eu acho que a gente sabe mais sobre a mesa. É pizza ou hambúrguer. Ah, tá zoando. Não, não tô zoando. Não é a minha preferida. Eu gosto muito, mas não é a minha preferida. Ah, não tá funcionando. Não tá funcionando, né? É. Agora tá funcionando, meninas. Tá bem bonito, meninas. Eu vou aumentar aqui, ó. Vem agora, vamos lá. Tá aqui. Gostei. Me desculpa se no teu vídeo só vai tá aparecendo eu tomando água. Vamos fazer aí. A gente pergunta sobre ela, ver se ela sabe. É, ela não vai saber as coisas também. Ah, eu sei muito. Qual foi a frase que tu falou quando... Na placa da... Queria pausa! É muito triste, tia. Se eu pudesse mudar uma coisa em mim, o que eu mudaria? É fisicamente? Porque eu tenho que entender agora. É fisicamente. Eu já ia botar a característica, viu? Ou! Tem um defeito assim, é? Ou! Ou! É uma coisa que eu sempre reclamo. Posso falar? Posso? 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 Eu vou perder, sair pra você. Enfim, vocês vão saber. É assim que aconteceu. Tá brincando? Tá. É a sua resposta. É a sua resposta, né? Não! Ah, não! Eu sempre falo. Eu gosto, tia baixinha. Não me importa. O que eu não gosto é este cara de criança. Que eu tenho 22 anos e tenho cara de 13. Ai, amiga, por favor. Eu sempre falo isso. Ai, meu Deus. A gente acertou. Só a gente acertou toda essa amigada. Vamos fazer aqui pra ficar bonitinho de novo. É, amigo, você perdeu. Eu perdi, o negócio da perdeu. Eu perdi. Mas o vídeo foi assim mesmo, né? A gente pôde perceber que... A Brenda perdeu. Eu não sei. A Brenda na roda. Não, peraí. Ela perdeu, é, exatamente. Ela perdeu muito certo. Desculpa. Ele perdeu! Ele tem 6. Eu tenho 5. Péssimo amigo. Não, amiga, olha só. Não, a gente sabe muito bem que tu perdeu. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um curtir e se inscrever aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrito. Era a hora de tu fazer. Ai, desculpa. Ai, peraí. Vai falar de novo. Não faz o gesto. A gente que eu faço. Qualquer coisa. Não sou exigente. Nada. Vou deixar minhas redes sociais aí. Ah, ele vai. Beleza. Então é isso, gente. Um beijo. Só queria deixar claro que ele é hétero, tá? As pessoas acham que não, mas ele é hétero. Ele é hétero. Então, no caso, meninas mesmo. Tá bom, gente. Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.